Vem Lume, você vai ver como que é bom tomar banho, vem, só falta você, vem. Droga, isso sempre acontece comigo, volta aqui Lume. Ué, por que você já está se enxugando? Ainda falta dar banho no gato. Droga. Filipinho, vem aqui. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto